Chegou a hora da entrevista do dia com o Denise Campos de Toledo. Vamos falar agora sobre as mudanças no ProUni, possíveis impactos e os desafios da educação no país. Eu converso com a Cláudia Costin, diretora do Centro de Políticas Educacionais da FGV. Cláudia Costin, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a quem nos assiste na TV Gazeta. Bom, e vamos começar falando do ProUni, né? No começo desse mês nós tivemos uma medida provisória alterando as condições permitindo agora abertura para alunos pagantes ou bolsistas parciais de escolas privadas. Em princípio, o ProUni seria para aqueles que têm dificuldade de pagar, que não conseguem entrar numa faculdade pública e têm de pagar uma privada. Como é que você vê essa alteração agora? Aumenta a desigualdade? Como é que fica a situação? Olha, Denise, nós vivemos uma situação bastante triste e desafiadora em termos de desigualdade. Nós já tínhamos desigualdades educacionais grandes no período pré-pandêmico. O PISA, que é um teste internacional de qualidade da educação, já mostrava desigualdades. Nós éramos o segundo país entre os 79 que participaram nesse grande exame que permite comparar países. entre os 79 que participaram, nós fomos o segundo lugar em desigualdade, o que é muito triste. Mas com quase dois anos letivos inteiros de escolas públicas fechadas, mesmo que um exército de professores tenha ido à linha de frente, tentar ajudar em alguma coisa, não é a mesma coisa, sem conectividade, com casas em que não há pais em teletrabalho ou coisa assim, foi muito difícil aprender. E aí vem uma medida provisória, medida provisória é para lidar com emergências. Em vez de lidar para diminuir a desigualdade educacional, a medida provisória vem dizer que o ProUni, que são bolsas de estudo para acesso ao ensino superior privado, vai olhar não só para os alunos de escolas públicas e para, como já se olhava antes, os bolsistas das escolas particulares, mas vai olhar para os não bolsistas com base no critério de renda. Soa bonitinho, mas infelizmente só vai aprofundar ainda mais a desigualdade. Não faz muito sentido. As inscrições já foram abertas, agora ainda pode haver alterações no Congresso. Você conta com alguma mudança? Olha, eu espero que o Congresso, no Congresso há uma frente parlamentar mista voltada ao tema de educação, que eles possam agir e tentar resgatar o espírito inicial do ProUni, que era justamente ampliar o acesso à universidade de populações um pouco mais vulneráveis. se a gente pensar, Denise, que 81% dos alunos brasileiros estudam escola pública e, portanto, menos de 20% em escolas particulares, e mesmo assim há incentivos para a escola particular da bolsas, então trata-se de um grupo, os que não têm bolsa e estão em escolas particulares, trata-se de um grupo muito pequeno e nós vamos favorecer a esse grupo, no momento de dar bolsa de estudos, depois dessa desigualdade que se aprofundou tanto, não me parece fazer muito sentido. Parece mais atender a um certo lobby de associações mantenedoras de ensino superior privado. É, porque os recursos vão direto do governo para essas faculdades, para essas entidades. Para essas faculdades, vão direto para essas faculdades e são por conta de vagas ociosas. Já existiam vagas ociosas nessas faculdades privadas, mas elas também sofreram com a pandemia, infelizmente a crise econômica afetou a todos. Mas se nós lembrarmos que nesse último Enem, e foi quando eles foram procurar o ministro, nesse último Enem foi a mais baixa taxa de inscrição de alunos do Enem. Então eles perceberam que iam ter uma diminuição no número de bolsistas, que vão ter acesso a essas escolas. Eu acho que nós temos que pensar mais nos estudantes vulneráveis do que nos donos de escolas, de instituições superiores, de educação superior privada. E a gente sabe das dificuldades financeiras em geral, que atingiu boa parte da população, tanto que o governo está tentando viabilizar parcelamento em relação ao FIES, que tem muito atraso para quem estava desde 2017. Sem dúvida, está sendo desafiador pagar o financiamento do FIES. Isso precisa ser pago, mas parcelar em mais vezes, atenuar as prestações, faz muito sentido sim. Agora, Cláudia Costi, nós estamos chegando ao final do ano, segundo ano de pandemia, com aulas irregulares, uma jornada muito menor, essas dificuldades que você colocou também do ensino online, já dá para fazer alguma avaliação? Como é que fica a situação dos estudantes, desde o básico, não é? Da alfabetização mesmo, o atraso que se pode ter daqui para frente? Olha, infelizmente nós fomos muito afetados pela pandemia e pela condução equivocada da pandemia, inclusive no sentido educacional. Durante muito tempo, o MEC achou que não é tarefa deles a coordenar a resposta educacional à Covid, como fizeram outros países, inclusive outras repúblicas federativas. Nessa circunstância, se a gente pensar nos alunos de escolas públicas, são dois anos letivos inteiros, quase sem aulas. Alguns estados e municípios fizeram esforço, conseguiram deixar as escolas preparadas para um retorno melhor, mas as perdas de aprendizagem são enormes, especialmente, Denise mencionou a alfabetização, especialmente na etapa de alfabetização, porque alfabetizar à distância não é simples, a criança ainda não tem autonomia para aprender e, entre as crianças de escolas públicas, muitos pais estavam fora buscando o que pôr na mesa dessa família, né? Então, não é que eles puderam sentar junto com a criança enquanto ela olha para uma tela, até porque, para boa parte das crianças, não foi por meio de tela, que pode ter desvantagem, mas permite um relacionamento mais síncrono. Eram cadernos que eram enviados para as casas, a criança preenchia, a mãe levava até a escola, a escola entregava para o professor, três semanas depois isso voltava corrigido. Não foi simples, vai ser fundamental ter boas políticas públicas para recuperar, para resgatar essas aprendizagens perdidas e não vai ser só num ano que nós vamos fazer, recuperar isso. Denise, eu faço mentoria de secretários municipais e estaduais de educação, são 50 municipais, e eles todos estão falando de alunos de quarto ano analfabetos. É muito triste isso. É inacreditável. Agora, provas de avaliação estão sendo realizadas. A partir daí, pode haver um trabalho mais específico de recuperação? Pode sim, pode sim. O que é interessante é que, ao mesmo tempo em que houve todo esse sofrimento, houve vários aprendizados, inclusive aprendizados profissionais, por parte dos professores, dos diretores de escola e até das redes públicas. Então, todas as principais redes municipais voltaram no segundo semestre, algumas conseguiram voltar até antes, o Rio de Janeiro começou a volta em fevereiro, sequencialmente, com rodízio, muitos voltaram no primeiro em rodízio, e no segundo semestre, já com todos, em geral, a partir de setembro. O que eles estão, aprenderam a fazer é, primeiro, precisa fazer uma avaliação diagnóstica. Então, várias organizações da sociedade civil apoiaram a realização dessas avaliações diagnósticas, o CAED, que é um centro lá da Universidade Federal de Juiz de Fora, ajudou o Brasil inteiro a fazer avaliação diagnóstica, e aí a gente identifica exatamente o que a criança não aprendeu e consegue organizar um sistema de recuperação de aprendizagem mais competente. Isso está sendo feito no Brasil, afora, a despeito do que eu me queixei agora, da falta de apoio do governo federal durante uma parte do tempo. Agora, isso vem acontecendo, mas o ano que vem coloca desafios adicionais, porque o ano que vem começa o novo ensino médio, que já estava atrasado, o Brasil tinha um ensino médio com 13 matérias, 4 horas só de aula, não dava para continuar assim. Mas o ano que vem começa um novo ensino médio, que ele é mais inteligente, ele estabelece, o jovem é exposto a todo o conjunto de conhecimentos que ele precisa ter e ele escolhe uma área de aprofundamento. Para o ano que vai ser só o primeiro ano do ensino médio em que a transformação começa, mas já é um bom desafio, um desafio do bem. Sem dúvida. É isso, ouvimos a Cláudia Costin, que é diretora do Centro de Políticas Educacionais da FGV. Cláudia, muito obrigada, uma boa noite. Boa noite, é um prazer falar com vocês. Com vocês. Boa noite.